Quero mostrar pra vocês como é que eu fiz essa obra aqui ou qual é o processo que a gente utiliza para fazer uma obra com tear. A princípio precisa de um tear pequeno. Comprei esse tear aqui no Mercado Livre e a função dele na verdade é para fazer bijuteria, para fazer pulseira, mas confesso pra vocês que eu não fiz nenhuma pulseira. Só fiz até agora essas tirinhas tecendo esses pedacinhos de tecido para fazer pequenas obras. Então como é que coloca o fio? Tem uma ponta, um parafuso aqui e o outro parafuso do outro lado. Então a gente fixa o fio de um lado e vai passando por todos esses preguinhos, que na verdade são pregos sem cabeça que tem aqui, e vai passando e vai fixando aqui do outro lado. E assim vai até chegar ao final então e aí prende novamente no lado onde terminou. É super fácil de fazer. O tear também não custa muito caro, é um preço bem legal. E vocês adquirem ali, só procurar no mercado, no Google, por tear para pulseiras. E aí vocês vão encontrar esse tipo de tear aqui. Pra começar eu separei tudo que eu quero, tudo que eu vou precisar para fazer uma obra. Então aqui tem restos de tecido que eu cortei já bem fininho assim ó, em pedaços. Não sei se vou utilizar, mas é o que eu gostaria de utilizar para fazer uma obra agora, iniciar uma obra no teatro. Fio, várias espessuras, várias cores, alguns pompons, detalhes, fitas, essas bolinhas aqui, cola branca. Cola branca é muito bom e a gente consegue ter um bom resultado ali. E a minha peça principal, aquela que vai falar por si, vai dizer, eu sou uma obra ou melhor, eu estou transmitindo tal ideia é essa aqui. Eu peguei uma tela, tela de talagarço, um pedaço de plástico e uma chave velha. Então essa composição aqui é a minha peça central, em volta dela que eu vou trabalhar no tear. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é fixar essas três peças nisso que se chama urdidura. Quem trabalha com tear sabe que isso aqui tem um nome que é urdidura. Então eu vou lá, vou fixar e volto já, tá? Então aqui eu acabei fixando a peça com dois tipos de cola. A cola branca e uma cola de contato, que é uma cola mais forte, né? Então usei essa cola mais forte para prender, colar essa peça de metal e colar a chave. Eu também vou fazer ainda aqui alguns pontinhos com um fio que quase não aparece para fixar melhor tudo isso aqui. Mas isso é depois, mais para o final, a gente pode pensar nessa etapa para fixar um pouco mais. Agora que eu vou utilizar uma agulha, de preferência uma agulha grande, porque você não consegue atravessar toda essa parte aqui com uma agulha pequena. Então, quanto maior a agulha melhor, tá? E aí eu vou começar escolhendo um fio para iniciar esse trabalho. Já pensando que eu vou começar esse trabalho por aqui, a parte de baixo, né? E, na medida do possível, já ir imaginando como isso vai ficar, que cores eu vou utilizar, quais são as minhas combinações, o que que eu pretendo fazer aqui, se quero fazer mais alguma interferência ou não, né? Na construção do trabalho, eu vou utilizando outros materiais, vou vendo o que mais que combina, o que que eu posso utilizar aqui. Eu pretendo colocar também essa peça aqui ainda, mas vamos ver se ela vai combinar, se vai dar certo. Então, eu vou iniciar o trabalho aqui e já mostro para vocês como é que a gente faz isso. Então, fio na agulha, pode ser duplo ou não, a escolha de cada um, coloquei fio duplo aqui. Então, o que que vai acontecer aqui? Esses fios, eu vou ter que colocar a agulha um por baixo, outro por cima. Um por baixo, outro por cima. Sempre assim, até chegar do outro lado. Sempre um por baixo, outro por cima. Um por baixo, outro por cima. Pode ser feito dois por baixo, dois por cima? Pode, pode ser feito também. Só que o trabalho já vai começar a ganhar uma outra característica. Os pontos vão ficar um pouquinho diferentes. Então, cuidar para não errar, porque sempre vai ter que ser um por baixo, outro por cima. Chega aqui no final, eu não me preocupo muito em prender esse fio. Esse fio eu deixo solto aqui, porque ele faz parte de um que não tem muito acabamento, né? Depois, passando uma cola, ele vai fixar. Então, cheguei no final, eu vou fazer ao contrário. Ó, ele saiu aqui por cima, ele saiu por cima, agora ele vem por baixo. Por baixo, por cima. Por baixo, por cima. Por baixo, por cima. Por baixo, por cima. Por baixo, por baixo. Por baixo, por baixo, por baixo, do perco. Por baixo, por baixo. E pode ajudar aqui com a outra mão. Quando chegar aqui, o ideal é uma agulha um pouco maior. Quando você chegar do outro lado, você não pode apertar, puxar demais aqui. senão o seu trabalho vai começar a encolher aqui. Então, sempre é bom ter um metalzinho, uma outra agulha, uma agulha de crochê, um palito, para fixar aqui, para segurar aqui, na hora que você for puxar, segura ele, fixa aqui antes do último ponto, antes do último fio, segura e puxa. Próxima etapa, pega um pente velho, isso aqui é muito bom, e puxa esse fio, ajusta esse fio bem próximo daquele outro que você fez primeiro, bem pertinho, e assim vai fazendo toda essa trama, até desejar terminar esse fio, ou cortar e começar outra cor, aí que está a elaboração da peça. A gente não tem ideia como ela vai ficar, ela vai sendo construída durante todo esse processo. A escolha das cores, a paciência, a harmonia, a criatividade, o trabalho com as mãos, tudo isso a gente vai aprendendo aqui aos poucos. Chega do outro lado, segura aqui, chega do outro lado, passa aqui o pente para puxar ele até o final, pode apertar um pouco, chegou no outro lado. Vou fazer mais um pouco, depois eu volto para mostrar a troca de fio, tá? Agora eu separei aqui vários pedaços de tecido que eu já tinha cortado bem fino, então tem uma combinação de cores, essa combinação de cores tem a ver com a peça que eu coloquei aqui, e agora vou começar a fazer essa construção, essa elaboração aqui, com esses pedaços de tecido. Faz do mesmo jeito, só que aí você vai ter que colocar na agulha, não fica muito preocupado, muito preocupado se vai ficar do lado direito, se não vai, né? Eu gosto de utilizar agora não duplo, e sim um fio só, não puxar aqui e utilizar duplo, tá? Eu gosto de utilizar então um fio só, não me importa que tá desfiado, fica muito bonito assim também, né? E como é que a gente começa? Você pode optar, você pode começar pelo lado onde ficou o restinho do fio, ou pelo outro lado, tanto faz. Eu gosto de começar pelo lado direito aqui, pra mim fica mais fácil, só lembrando, e o último aqui ficou pro lado de cima, ficou pra cima esse fio, então eu vou ter que começar por baixo, por cima e por baixo novamente, até o final. Não esquecendo de nenhum fio, e passando corretamente todos eles, até chegar lá no outro lado. Não precisa ser aqui juntinho, pode ser um pouco mais por cima, onde você tem um pouco mais de espaço pra trabalhar. ajudar um pouco com a mão, e agora vai passar o fio. Aqui ó, dá pra colocar a estampa pro lado de cima, e ajeitar essa estampa bem próxima daquele fio que você tinha colocado antes. Gosto de amassar um pouco o tecido aqui, não tem problema, só são detalhes, né? que vão sendo acrescentados. E agora, o retorno desse pedaço do tecido pro outro lado. Cima pra baixo, um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo. Super fácil de fazer, só que exige atenção. Se você fez errado, você vai perceber aonde está o erro. Já vai perceber, ah, aqui eu não fiz bem certo. Então, volta, puxa novamente ali e volta. Só lembrando, né? Só lembrando, né? Bom utilizar um palito, ou alguma coisa pra segurar aqui. Outra coisa, se certifica de que esses fios sempre estão bem retinhos. Você colocou cola lá em cima? Então, é melhor, ou espera secar, ou então, trabalha com um pouquinho mais de cuidado. Vem aqui e puxa o fio. Então, vou fazer mais um pedaço com outras cores também, depois eu volto pra mostrar. Aqui, então, dá pra ver que eu coloquei tecido. São três cores de tecido. Aqui eu coloquei uma outra, um outro tecido. Eu acho que o nome dele é Transilin. A gente encontra várias cores disso aqui, desse material em loja de aviamento. Eu tinha o resto aqui, né? Então, agora eu vou mostrar que aqui também dá pra fazer crochê, utilizar a linha e a agulha de crochê. Tá? Então, como é que a gente começa? Pega uma agulha correspondente ao fio que você vai utilizar. Faz aquele nozinho básico na ponta e no primeiro fio aqui do tear, laça aqui por fora teu nozinho e pega e faz um ponto correntinha. Aqui, ó, pra fixar o primeiro fio no primeiro nó. Tá? Tá fixo aqui, ó. E aí, a gente pode continuar. Pode laçar o próximo, sempre fazendo uma espécie de um ponto baixo ou o que chamam de correntinha, né? E aí, vai passando. Só no começo, até pra gente se acostumar, até não é muito fácil. Tem que segurar ali, ó. E assim, você vai laçando fio por fio. Aqui, ó. Fazendo a correntinha aqui. E passando pelo buraquinho. Tá? Ó. Tem que ajudar com a outra mão aqui. Não esquece de nenhum fio do tear, né? Sempre passando todos eles. Cuidado também, pra não acontecer o que aconteceu aqui, ó. Que eu não passei o fio inteiro. Né? Então, volta. Passa o fio inteiro. Lá pela tua correntinha, ó. Depois vai ficando mais fácil. A gente vai laçando, né? E vai completando esse espaço todinho aqui dos fios do tear com o crochê. Dá um acabamento diferente. Dá um desenho diferente. E você pode trabalhar com essa linha. Essa linha que forma. Linha que eu quero dizer. Esse desenho que tá formando aqui. Com os pontos de crochê. Vou fazer mais um pouco. Depois eu volto pra mostrar o resultado disso. Então. Aqui eu fiz uma carreira. E a segunda carreira. Aqui. Que vai nesse sentido. E aqui volta. Quando chegar aqui. Eu vou fechar. Esse nozinho aqui. Onde eu comecei. E aí eu posso trabalhar com esse crochê aqui. Dando um espaço entre ele. Ó. E aqui. E aqui. Novamente. Trabalhar com o... Passando o fio. Com o tear. Agora eu vou fazer o crochê em volta dessa peça aqui. E depois eu volto pra mostrar. Pra fazer o crochê em volta dessa peça de talagarça. Usa o primeiro buraquinho que eu encontrar aqui. Pega o fio lá embaixo. Como se fosse fazer um... Um início da correntinha. E no próximo furinho da tela. Você entra com a agulha de crochê novamente. Vou dar uma laçada. E... Puxa o fio. E assim vai fazendo. Não se esquecendo que os fios do tear estão ali embaixo. Ó. Então eles é que tem que estar presos no furinho da tela. Sempre é bom ajudar com a mão aqui. Segurar o fio bem certinho. Não precisa respeitar que cada furo tenha um fio do tear. Porque tem mais furos do que fio. Então vai fazendo. É... Conforme vai ficando aqui ó. A única coisa que tem que cuidar. É que o fio precisa estar inteiro. Pra cima. Ele não pode... Vim... Dessa maneira... É... Desfiado. Né. Vamos tentar novamente. Trazer o fio mais pra cima. E aí... Dar uma laçada com capricho. Pronto. Próximo furinho. Separa um pouco os fios do tear. Lembrando que aqui embaixo também tem cola. Provavelmente um ou outro fio vai estar colado já. Né. E as vezes não dá pra gente... Então... Passa ele... Passa pro próximo fio. Ó. E assim você vai... Fazendo o crochê. Agora... Utilizando... Tanto a tela... Quanto... Os fios do tear lá embaixo. Vai buscando o fio do... Pra fazer o crochê. E vai... É... Pegando o fio... Do tear. E prendendo... Junto com a tela. Assim dá uma espécie de uma moldura em volta dessa... Dessa telinha aqui... De... De... De bordado. E acaba... Acaba... Além de... Deixar um acabamento ali... A tela também fica um pouco mais... Fixa... Em cima do... Dos fios do tear. Ela não... Não... Não vai soltar. É... Além de... Ser uma decoração... Ela vai ajudar a fixar. Aqui já dá pra ver... Todo o crochê em volta... Dessa peça de... Talagarça... Que é pra bordado, né? Aqui eu aproveitei... Já fixei uma pontinha desse plástico... Também na talagarça... Pra ficar... Já... Bem presinha essa ponta... Agora eu vou trabalhar esses espaços... Com outras texturas... Outras cores de fio... E depois... Por último... Vem a parte de cima aqui... Minha opção então... Foi pegar um fio... Bem clarinho... Não é branco... É um begezinho... Pra trabalhar só... Esse espaço... Que eu criei aqui... Com os pontos de crochê... Segue a mesma... A mesma técnica... Escolhe, né? Quer começar por cima... Ou por baixo... Eu gosto de deixar o fio... Pra... Pro lado de... De baixo do tealho... Então... Aqui... A gente vai passando... Até chegar no final... Novamente... Cuidar pra não... Esquecer nenhum... E sempre... Um por cima... Um por baixo... Um por cima... Um por baixo... Até chegar lá... No último... Que é o mais estreitinho... De todos... O espaço mais estreito... De todos... Que você criou... Não puxa o fio inteiro... Deixa uma parte aqui... Aqui... É bom pegar... Ou a agulha de crochê... Ou o pente... E já... Ajeitar... Esse fio... Melhor com... Uma... Uma ponta... Uma agulha... De crochê... Ou... Porque o pente... No fim... Ele não cabe... Nesse espaço... Aqui... Né... Então... O melhor... É... Utilizar... Uma pontinha... É bem rápido... Para fazer... Só que... Requer bastante atenção... Né... E uma agulha... É a melhor coisa que tem... Para... Uma agulha... Grande... É a melhor coisa que tem... Para fazer... Essa técnica... Aqui... Ainda... Tem um espacinho... Então... Eu vou até... O último... Fio... Segurando aqui... Que é onde a gente começou... Né... Eu vou até o último... Fio... Mesma coisa... Aqui... Na parte... Que eu estou puxando... Eu não posso puxar... Demais... Então... Melhor... Pegar uma agulha... De crochê... Ou algo... De ponta... Até uma caneta... Dá certo... Não esquece... De puxar os dois fios... Junto... E aí... Ajeita o fio... Até lá... Sem tensão... Causar uma tensão... Nele... Que esses fios do tear... É... Saiam do lugar... Ó... Também dá pra ajeitar... Com a própria agulha... Né... E o meu espaço... Aqui... Tá ficando pequeno... Então... Em seguida... Eu não pego mais... Essa... Esse fio aqui... Eu pego o segundo... Aqui ainda dá... Ó... Gosto também de colocar... A mão aqui... Por baixo dos fios... Pra pressionar... Aqui... E aí... Consigo enxergar melhor... Porque às vezes... O... A mesa... Que a gente tá trabalhando... Dependendo da toalha que tá... Pode confundir... Aqui... E pular um ponto... Né... Então... Aqui também... É a opção... Posso ir até o final... Aqui... Ou então... Subir um... Deixar um fio ali pra trás... Né... Agora a gente já vai... Criar um espacinho ali... E novamente... Eu vou ajeitando... Esse fio... Aqui dentro... Eu quase não tenho mais espaço aqui... Ó... Então... É a última vez que eu vou... Confio até... O final... Depois eu já pulo... Um... Um... Um fio do tear... Aqui... A minha opção... Não foi... De fechar... Até o final... Posso ainda... Brincar com essa... Essa parte aqui... Deixando espaço... Aqui no meio... Em aberto... E não completar... Todo... O... A parte aqui... Com a trama... Deixo alguns espaços... Para depois... Então... Ver como é que eu vou... Distribuir... Esse fio aí... Agora eu vou fazer... Essa parte aqui... Com outra... Outro fio... Outra trama... Coloquei um tecido... Tecido... Mas puxa para o marrom... Laranjado e marrom... Para terminar... Esse espaço... Que ficou aqui... Também... Não preciso... Fechar... Todo... Toda... A... A urdidura... Aqui... Toda essa... Fazer toda essa... Trama... Eu posso deixar... Em aberto... Também... Porque... Nesse trabalho... Eu trabalho... Tanto... O... Eu coloco... Tanto os espaços vazios... Né... Em destaque... Quanto... Os que eu preencho... Com tecido... Ou com fio... A gente está trabalhando aqui... Com uma combinação... Né... De espaços vazios... E de... E de cores... Aí... Como já fica muito apertado... Também... Não tem necessidade... De colocar... Mais uma vez... Aqui... O tecido... Poderia ainda... Baixar isso aqui... Ó... Aqui... É que causa mais um... Aqui... Mais um espaço vazio... Aqui... No meio aqui... Agora... É... Eu vou trabalhar... Essa parte de cima... Novamente... Com... É... É... Tecidos... Ou... Tecendo aqui... Com fios... E depois... Vem... Por último... Vem... Esse... Esse pingente... Que eu vou colocar... Nesse meio aqui... Eu virei o tear... E tô trabalhando agora... Antes era de baixo pra cima... Agora... Seria de cima... Pra baixo... No sentido... Normal... Do... Do tear... Por que fez isso? Porque... Aqui facilita o meu trabalho... Eu não fico com as mãos... Em cima... Dessa parte aqui... Que... Evita... De... De... Abaixar... E... Tensionar... Aqui... Então... Eu prefiro... Virar... O tear... E trabalhar... No... Outro sentido... Que também... Aqui... É um espaço bem mais livre... Né? Nessa parte aqui... Não tem nada ainda... Me facilita... Tanto visualizar o que eu tô fazendo... Como... Trabalhar de uma forma mais... Livre aqui... Então... Passando o fio... Da mesma cor que eu utilizei... Na parte de baixo... Eu tô utilizando aqui... Que seria a parte de cima... Pra fazer um... Um fechamento... Que seria da mesma cor... Utilizando também... A mesma técnica aqui... De um... Por um... Um por cima... Um por baixo... Aqui... Já vai bem mais rápido... Porque o... O fio não tá... Tensionado aqui... Lá embaixo... Lá... Naquela parte... Os fios começam já... Ficar um pouco mais presos... Então... Já fica um pouco mais difícil... De a gente... Se movimentar ali... Movimentar a agulha... E... 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 Movimentar os fios... Que a gente tá passando ali... Aqui eu vou tecendo... E puxando... Aqui no finalzinho... Já tem... Fio de perto... Então já... Deixa um espaço aqui... Pra ele não puxar... Né? Mas sempre é bom... A gente conferir... Pra ver se não puxou demais... E vai ajeitando aqui... Com o peito... Pronto... Eu terminei a parte de cima... Coloquei a mesma cor de fio... Que eu comecei... Aqui... Embaixo... Coloquei aqui em cima... Depois eu tornei com... Tons de azul... Tecido... Mais tecido... O verde que eu utilizei aqui em cima... E... Pra fechar... Coloquei esse... Esse pingente... Passei cola aqui... Cola de contato... E prendi o pingente aqui... Pra retirar esse trabalho... Desse tear... Eu preciso fazer antes... Uma coisinha... Soltar um pouco aqui... Liberar um pouco essa trama... Dos dois lados... Não posso soltar do prego ainda... Eu só preciso deixar livre... Aqui... Um pedacinho dele... E fazer isso... Dos dois lados... Soltar um pouco aqui... Cuidar pra não sair... Pra não sair desse parafuso... Senão você vai ter problemas... Então... A gente pega aqui... E libera um pouco... Pode até tirar... Dos... Dos pregos aqui... Mas não tirar ainda... Do parafuso... Solta um pouco pra cá... Pra liberar ele aqui... Se eu tenho esse espaço aqui... Eu posso passar cola branca... Bem nessa trama aqui... Bem aqui em cima... Bastante cola... E esse fio não vai soltar mais... Repito isso... Embaixo também... Aqui... E aí eu espero secar... Quando secar... É só tirar... E ver o que vai fazer depois com esses fios... Se quer manter os fios... Se não quer... No caso deste trabalho aqui... Eu passei cola... E esses fios endureceram um pouco... Depois eu cortei aqui no final... Né? Aqui também... Foi cortado... Mas não tem mais perigo... Porque ele não vai desmanchar mais... Né? E por último... Se quiser ainda... Pode pegar esse trabalho depois... E colar em cima de um outro tecido... Se achar necessário... Se não... Utilizar... Dessa maneira... Cuidar para a cola não escorrer... Arrumar direitinho aqui... E aí é só esperar secar... E tirar... Tirar do... Do tearzinho... É... Depois eu mostro o trabalho pronto... Espero que... Tenham gostado... Dessa técnica... É... Ela não é uma técnica difícil de fazer... Mas ela requer o que? O material... O material... O material que você tem... É o tear... Agulhas... Fios... Retalhos... Esses materiais... Não são... Também não são coisas difíceis de encontrar... Existe uma limitação aqui... Não é muito grande... Esse espaço... É... Em torno de uns... 20... 20 cm... No máximo... Que eu consigo fazer... Se eu quiser algo maior... Eu tenho que preparar um tear maior... Ter algo... Um pouco maior... Agora eu tirei... O... A peça... Do tear... Depois de... A cola sequinha... Aqui embaixo... E aqui na parte de cima... Então... Ficaram... Restos esses fios aqui... Na parte de cima... Da parte de baixo... Eu gosto de... Cortar... Esses fios... Porque assim... Eu posso... Utilizar essa peça... Colar... Num outro pedaço de tecido... Ou então... Utilizar de outra maneira... Para mim... Esses fios não acrescentam... Na obra... Eles atrapalham... Mas... Eu deixo esses fios laterais... Aqui... Que fica uma obra... Já com... Inacabada... Mas... É exatamente assim... Que eu quero... A parte de trás ficou assim... Certo... E aí... A obra fica pronta... Depois... Eu posso ainda colocar... Numa outra... Numa outra estrutura... Num outro tecido... Né... Mas isso é na... Na... É um outro processo... Né... Um outro... Uma outra etapa... Agradeço muito... Quem... Assistiu... Né... Espero que... Se inscreva no canal... Curta... Dê um like lá... Curta esse vídeo... Né... Compartilhe também... Né... Porque a intenção é... Passar as técnicas... Que eu desenvolvi... E passar também... A maneira... Com que... É... Eu... Lido com essas coisas... Com esses fios... E com outros materiais... Vai ter muitos outros vídeos... Com outras técnicas também... Então... Essa é a intenção desse canal... É compartilhar... Aquilo que eu acabo desenvolvendo... Que muitas vezes... Fica difícil para as pessoas... Ou... Não sabem como começar... Uma obra... Ou começar um trabalho artístico... Né... Então... Fica aqui... Meu incentivo... Agradecimento a todos... E um grande abraço... Ok? Ok? Tchau...